Final de ano para os pets, até para você, pet amigo, que gosta de pet, é um desespero total devido à quantidade de fogos de artifício. Muitos cães e gatos têm muito medo das explosões, do barulho, dos flashes, e esse medo pode gerar problemas para eles, claro, mas também para vocês. Seu pet pode fugir, pode convulsionar e até morrer, fora que muitas vezes com o andar do evento, de explosão dos fogos, nem dá tempo de a gente levar a um veterinário, já que muitos estão fechados nessas épocas festivas, o veterinário pode se localizar longe da sua casa, e muitas vezes quando você pega o carro para levar seu pet a um veterinário, às vezes ele nem resiste até chegar para ser salvo. Pet amigo, pet amiga, meu nome é Marco, sou médico veterinário, eu sou o seu veterinário amigo. Devido a tudo isso que eu contei no início desse vídeo, eu resolvi passar algumas dicas sensacionais para tudo isso que eu contei não acontecer com seu pet. Se acontecer, que aconteça de um modo tranquilo e não deixe a vida do seu pet em risco. Por isso que não deixe de fazer tudo que eu vou citar nesse vídeo, já que são todos cuidados essenciais que você tem que fazer com seu pet antes, durante e depois da explosão dos fogos de artifício. E antes da gente entrar no que você deve fazer, eu te peço para você, se gostar do vídeo, claro, deixar seu like que é muito importante para a gente, se inscrever no nosso canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, e na hora de se inscrever aciona o sininho, aí sim o YouTube sempre vai te notificar dos próximos vídeos. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, é muito importante o seu compartilhamento, ele pode salvar vidas de cães e gatos que tem muito medo de fogos de artifício. Fora também que você deixa os outros pets amigos bem informados, já que tem gente que nem sabe que cães e gatos tem muito medo de fogos de artifício. Vamos iniciar a nossa lista do que você tem que fazer antes, durante e depois, para o seu pet você passarem tranquilos desses fogos de artifício. E a última dica pessoal, é a mais importante de todas, então fica até o final. A primeira delas é você tomar cuidado com os objetos, ou seja, retira todo e qualquer objeto do seu pet, e até objetos perigosos próximos a ele. Por isso você tem que retirar roupinha, você tem que retirar coleira, enforcador, peitoral, já que caso ele se desespere, com os fogos de artifício, não corra risco dele correr, ficar preso em algum local, e isso gerar consequências para o seu pet. E uma dessas consequências é ele se enforcar com a coleira, por exemplo. Já que há animais assustados, com medo de fogos de artifício, a defesa é sempre fugir, correr. Tire também todo e qualquer objeto quebradiço e evite quinas próximas ao seu pet, já que ele pode correr, se machucar, bater na quina, pode quebrar alguma coisa perto dele, pode até se cortar nesse caco de vidro. E se for deixar algum objeto, o ideal é você deixar a coleira desde que essa coleira tenha plaquinha de identificação. Caso tenha, vale a pena você manter a coleira, já que se ele ficar perdido, alguma pessoa boa consegue te ligar e falar que seu pet está com ela. Fora isso, se sua coleira não tiver placa de identificação, é melhor nem deixar seu pet com a coleira no momento dos fogos de artifício. A segunda coisa que você tem que fazer com seu pet é evitar a solidão. Se seu pet tem medo desses momentos, ele não pode de maneira nenhuma ficar sozinho, já que é um momento difícil para ele. E caso ele fique sozinho, você vai potencializar a fuga dele. Ele pode sair da sua casa, se perder, ser atropelado, pode acontecer várias coisas negativas com ele. Já que essas fugas geram machucados e até morte em caso de atropelamento, como eu falei. Se ele não ficar sozinho, você ficar do lado dele o tempo todo, antes, durante e depois dos fogos, pode ter certeza que ele vai ter muito mais segurança, já que ele confia em você. A terceira dica que eu te dou, e daqui a pouco tem a última dica, que é a mais importante de todas, é você cuidar do ambiente e também do isolamento desse ambiente. Então essa é a nossa terceira dica. É muito importante você criar um ambiente para o seu pet ficar. E quando eu falo criar um ambiente, não é nada de complicado você fazer uma obra na sua casa. Não, nada disso. É coisa simples. Você mesmo faz. Comece escolhendo o cômodo que seu pet mais gosta. Tira todo e qualquer acessório dele. Tira todos os objetos perigosos próximos a ele. Deixa o cheirinho preferido do seu pet, aquele brinquedo que ele não larga, um colchãozinho, a caminha que ele gosta. Isso na verdade é você separar um quarto ou cômodo para você ou seu pet na qual ele gosta. E de preferência um cômodo que ele já se sente confortável. Outra dica legal também, além de todo esse preparo desse cômodo especial, é você cobrir portas e janelas com cobertores ou edredons grossos para abafar o som vindo de fora. Isso vai auxiliar muito, já que aquele estrondo vai reduzir demais a intensidade quando ele passar por essas cobertas e edredons grossos. Já que você vai fazer um isolamento acústico. Colocar uma gotinha de óleo essencial de lavanda no cobertor, dentro da caixa de transporte, também pode ajudar nesse relaxamento. E caixa de transporte é muito importante, ou até caixa de papelão, se você tem um gato. Já que gatos amam caixa de transporte e caixa de papelão. Eles se sentem muito seguros nesses locais. Sendo assim, você deixa essa caixa de papelão de transporte disponível para o gato se esconder. E claro, tem cão também que gosta de caixa de transporte e caixa de papelão. Outra dica legal é você colocar música relaxante. E de preferência, aquela música que você e seu pet já tem o costume de ouvir juntos. E você sabe que quando você coloca essa música, ele acalma. Inclusive no nosso canal do YouTube tem música relaxante para pet. Desse modo, é só você ir no YouTube e digitar Música para Acalmar Cães e Gatos Veterinário Amigo. Você encontra e é só você dar play antes, durante e depois da virada. Fazendo tudo isso que eu falei anteriormente. A quarta dica, pet amigo, é o uso de remédios. Existem alguns remédios que podem ajudar nesse momento. São remédios calmantes, são remédios tranquilizantes. Alguns você tem que utilizar um tempo antes do início dos fogos. Outros você tem que utilizar 20 a 15 minutos antes do fogo de artifício. E todos esses produtos não vão deixar seu pet dopado, caído, sedado. Mas sim vão tranquilizar ele nesse momento que para alguns pets pode ser muito difícil. Mas isso tem que ser avaliado pelo seu veterinário de confiança. E tem que ser pesado na balança também. O que causa mais benefício? Usar esses medicamentos ou seu pet passar por esses momentos? Se o risco for maior de passar por esses momentos, aí vale a pena a gente utilizar o remédio. Por isso que é muito importante você conversar com o seu veterinário de confiança sobre isso. A quinta dica e mais importante de todas é você acostumar seu pet com o que o amedronta. Ou seja, você tem que fazer a partir de agora o ouvido do seu pet acostumar com barulhos similares aos barulhos dos fogos de artifício. Isso tem que ser desde já. Já que essa desensibilização tem que ser feita com o tempo. Não dá para você fazer esse acostumar do ouvido do seu pet faltando uma hora para os fogos começarem. Não, ele tem que ser feito dias antes. E caso você faça isso, que é totalmente recomendado e super benéfico para o seu pet, é como se você estivesse fazendo um tratamento prévio a esse evento. Pode causar muito medo e colocar a vida do seu pet em risco. E o ideal, pet amiga, é você fazer todas essas cinco dicas que eu falei. Associar uma com a outra. Pode ter certeza que vai auxiliar muito o seu pet, você e sua família, a passar por esse momento que para a gente é festa, mas para eles é terror. E se você ficou com mais alguma dúvida, eu consigo te ajudar. Vou deixar um link aqui embaixo da nossa teleorientação, que é um serviço elaborado por nós, nossos veterinários, tem uma equipe por trás da gente que vai te ajudar com todas as dúvidas que você tiver com o seu pet. E caso seja interessante para você, você tem 30 dias de perguntas e respostas ilimitadas com os nossos veterinários. Clica aqui embaixo e conheça nosso serviço de teleorientação, porque às vezes faz sentido para você, seu pet e sua família sempre ter veterinário de confiança à sua disposição. Um forte abraço para todo mundo, um feliz ano novo para todos vocês, e muita saúde e prevenção para você, seu pet e toda a sua família. E que em 2024, nós continuemos juntos, aprendendo, divertindo e cuidando dos nossos amigos de quatro patos. Um forte abraço e um beijo para todos vocês. Um forte abraço e um beijo para todos vocês.